Música Muito cansado estou, mas procuro o Senhor Ele é a voz que eu almejo ouvir Na gloriosa manhã ou na noite a dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Só haverá paz no vale pra mim Nem a sombra da noite Aleverei Haverá paz no vale pra mim Vale, paz no vale pra nós Graças a Deus Naquele amanhecer brilhante e glorioso Haverá paz no vale Aleluia Quando o sol surgir no horizonte além E mostrar todo vale em flor Eu ali quero estar Mãe alegre a cantar Na presença de meu Senhor Aleluia A presença de meu Senhor Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Eu sei Eu sei Graças a Deus